E aí Lucas e Lucas aqui, quem fala é The Game, pensando com vocês mais uma dessa vez aqui, opa, ligando a rádio sem querer, e eu tô testando aqui de novo no OneCast o GTA 5, olha como vocês estão vendo, tá pegando bem, o GTA 5, o GTA Fire, Grand Theft Auto Fire, e eu tô aqui testando pelo celular, no OneCast, vou aplicar aqui o botão, o Xbox One, e você pode jogar de qualquer lugar, na internet da sua casa, o problema é qualquer lugar da rua não, é só se você estiver conectado ao seu Xbox, você não pode testar aí, saindo por causa ainda, então, é, eu vou testar, eu vou testar, e no outro vídeo que eu joguei o pé de 2020 com ele, pegou perfeitamente, não esqueceu, travou algumas partes, saindo, saindo, entrando, mas era por causa da internet, tá não chovendo muito, depois de tempo, mas vocês estão vendo aqui o aplicativo, eu vou lá pra cá, tá ligando, eu vou botar o outro bicho ali, BTS, puxa, aí o fone que eles falaram, não é muito certo, não é, essa mulher tá de boa ali, eu quase tropelei ela, eu vou botar o fone aqui, eu creio, agora ela gritou, eu creio que vai ficar mais alto, no fone, aí, vocês estão vendo aí, o fone que eu vou conectar, e o aplicativo, mano, é muito recomendado pra quem tem Xbox One, eu não sei se funciona pra 360, se vocês quiserem o aplicativo, é só vocês irem no último vídeo, que eu fiz, tá no link da descrição, deem uma olhada lá, é muito bacana, a placa tá logo ali, né, tá lá em cima, eu tô jogando pela mão aqui, tem como jogar pelo controle, mas eu preferi jogar pela mão pra testar aqui, e eu não tô indo muito bem aqui, bati muito, perdi até o carro no lago, mas de boa, tamo chegando na placa de Vinewood, que é o nosso objetivo aqui agora, pra vocês verem a visão do jogo aqui, e, pra quem tá gostando já do vídeo, já mete logo o like, like em, likeão, eu não pedi o like, like em, like no último vídeo, porque, eu liguei o celular, e a câmera, o gravador parou de gravar, mas eu quero muito que vocês deixem like, like em, like naquele, e nesse vídeo, porque o aplicativo, é muito bacana, vale a pena vocês deixarem o like aí, o link tá na descrição do outro vídeo, se inscreve aí no canal, vamos aumentar junto com a família, dos youtubers aqui, então, será que eu tô indo pro caminho certo, mano, me dizem aí, ai, tô indo pro caminho errado, isso deve estar na minha cabeça, ai, esse cara tá no caminho errado, olha o coelhinho, véi, não, vou sair do carro pra ver o coelhinho, peraí, não, não vai atropelar o coelhinho, caraca, tá difícil de controlar aqui, vamos lá, vamos lá, coelhinho, 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 nossa, ele tá nem aí pra ir, o coelhinho, o celular aqui, tá de boa, vou trocar, vou trocar, vou trocar pro Mike, que eu tô numa missão aí, que ele não pode ser controlado ainda, deixa eu ver o que o idiota do Trevor tá fazendo, por favor, não esteja em cima de uma montanha com saia de novo, vamos ver, tá no trailer, tá no trailer, normalmente tá em casa, milagre, ai, esse Trevor é muito maluco, tá, deixa eu dar uma olhada aqui na privada dele, se não tem ninguém, um menino, um pé, nem uma pessoa morta, cara, tá difícil de controlar aqui, é melhor nem olhar pra essa privada, dá pra ver, opa, que barulho foi esse, parece que tem alguém aqui com ele, será que o Room, o amigo dele tá aqui, o Room, vamos dar uma olhada aqui, não, o Room não tá aqui não, tá bem bacana de controlar aqui o jogo, nossa, eu tô confundindo tudo, o motor, o motoqueiro ali, e aqui tem as armas, vamos botar terror nesses motoqueiros, opa, peraí, não, 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 tô errado, tá errado, tá errado, não, nunca tente mirar no celular, mano, essa é a dica, nunca tente mirar no GTA V ou no celular, velho, cara, caraca, tem alguém atirando, mano, caraca, agora eu vou atirar, deixa eu dar uma olhada aqui, caraca, sai, sai, tem alguém, olha, caraca, matei, o motoqueiro se revoltou, velho, agora a polícia se revoltou também, vamos subir na moto dele, era tudo que eu queria, uma moto, ô, 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 vai bater, opa, é porque no GTA, eu tô acostumado no GTA, qualquer toque, o maluco cai, aí caramba, tô bugado aqui, eu vou lhe ligar a rádio, nossa, tá bugado, velho, não, não, desliga a rádio, cara, calma, aí, não, aí, calma, aí, calma, pronto, aí, a polícia chegou, me viram, me viram, vamos fugir, ele botou o capacete dele aí, ah, não, vou cair na água, e galera, espero que vocês deixem o like, muito no vídeo, velho, eu vou deixar o aplicativo na descrição, tá na descrição do outro vídeo, é só vocês irem lá, comentem, eu baixei o aplicativo, eu quero, eu quero que vocês respondam, ai caramba, bati, aí vou fugir a pé mesmo, você é louco, tá difícil dirigir aqui, velho, fugir a pé, e eu quero que vocês comentem aí, se vocês baixaram o aplicativo, sim ou não, se vocês baixaram, me avisa aí, vou me esconder aqui mesmo, da polícia, é, dá pra mirar aqui de boa agora, caraca, vai me matar, velho, vamos aí, opa, passou direto, e eu vou deixar esse vídeo por aqui, se vocês gostaram, deixe o like, clique no likeão, para fortalecer o canal, se vocês querem que eu comece uma série de GTA V, opa, de GTA V, comente aí, ai caramba, ele vai me matar, velho, cadê os caras, olha ali, ai, matou, 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 deixa ele matar, ah, do cara, do cara me matar, agora matou, deixa o like, like, no vídeo, falou, é nóis, e fui, vamos ver se ele vai estar com, a cicatriz, mano, será que ele vai estar com a cicatriz da briga aqui agora, tá escuro, é, tá sem cicatriz, parece, então, falou, é nóis, e fui, tchau, 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 Obrigado.